O que ela tem pra me falar? 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 A... E beija bem... Isso é... E beija bem... E beija bem... O que ela tem pra me falar? E beija bem... E beija bem... O que ela tem pra me falar? 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 É legal... Que ela tem pra me falar? Tem que ser... Pra cima! Ela sabe que eu sou louco, que eu gosto da cachorrada Criado em putaria, doido com revoada Querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Ela sabe que eu sou louco, que eu gosto da cachorrada Criado em putaria, doido com revoada Querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada E é só prazer Vai! Vai! Eu jamais vou te dizer do outro Essa redução tá ao vivo Chama que é sucesso Eu vou tocar, eu vou ralar Eu vou brincar pra você Se tu tava, tu, 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 tu Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não te superou Quem não te superou foi o teu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não te superou foi o teu namorado Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não te superou foi o teu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não te superou foi o teu namorado Vem se abaixou lá Isso é banda sedução Isso é banda sedução de onda O clima do Arrocha Vem Arrocha assim vem Tá vendo aí Nem completou o mês E já me fez Olha aí A burrada que cê fez Virou e perdeu a vez Fica aí na peste Só querendo e lamentando Olha o meu dos toros Quantas bocas tô beijando Aproveita vai tomando Todas e quem sabe o almoçará Essa dor passa Foi você quem acabou Bateu saudade, né? Do meu amor Cê depois já voltou Deu recaída, né? O bicho pegou Foi você quem acabou Bateu saudade, né? Do meu amor Cê depois já voltou Deu recaída, né? O bicho pegou Vem se apaixonar Isso é banda sedução Sucesso novo Tá vindo aí Nem completou o mês E já me fez Olha aí A burrada que cê fez Virou e perdeu a vez Fica aí na peste Só querendo e lamentando Olha o meu dos toros Quantas bocas tô beijando Aproveita vai tomando Todas e quem sabe o almoçará Essa dor passa Foi você quem acabou Foi você quem acabou Bateu saudade, né? Do meu amor Cê depois já voltou Deu recaída, né? Deu recaída, né? O bicho pegou Foi você quem acabou Bateu saudade, né? Do meu amor Cê depois já voltou Deu recaída, né? O bicho pegou A rocha A rocha A rocha que ela gosta Mais uma Vou aceitar Vou aceitar a sua decisão Não vem me pedir Aí não fica mal Não vem tentar segurar Minha lágrima Eu não controlo O meu coração Mas se você prefere Ficar na amizade Do que manter O nosso compromisso Amor, tô te implorando De verdade Aceito o meu pedido De amigo Não deixa outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar Na sua revoada Porque meu coração Ainda é seu Não, não posta nada Ficura o dedo Nesse celular Eu não tô pronto Pra tanta porrada Deixa eu te superar Só pra tocar No fundo do seu coração Já que a gente chegou Ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Não, não vem me pedir Pra eu não ficar mal Noventa e tá segura Minha lágrima Eu não controlo O meu coração Mas se você prefere Ficar na amizade Do que manter O nosso compromisso Amor, tô te implorando De verdade Aceito o meu pedido De amigo Não, não deixa outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar Na sua revoada Porque meu coração Ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo Nesse celular Eu não tô pronto Pra tanta porrada Deixa eu te superar Isso é bola, sedução Ao vivo no seu aparelhão É isso, você negra Mano, tu não me vou Isso é bola, sedução Deixa eu te mais Pode chamar de acidente Pode falhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga o meu contato Na sua lista Mas sua saudade Nele eu sei de cor Quem sou eu? Que sua boca xingue O coração Chamar de Deus Eu sou o erro Que não é certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro Que não é certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca passou Vem dançar Vem dançar Vem arrochar Se vem Isso é bola, sedução Sucesso novo Pode chamar de acidente Pode palha que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga o meu contato Na sua lista É sua saudade Dele Eu sei de cor Quem sou eu? Que sua boca xingue O coração Chamar de Deus Eu sou o erro Que não é certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro Que não é certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca passou Arrancha aí! Ei, não sabe? Isso é bola, sedução No clima da rocha Pra você curtir e se apaixonar Como eu queria Tá de boa agora Bem longe dessa situação Sem bebê Sem celular na mão Mas infelizmente Amigo da foda Eu vou tentar Outra ligação Mesmo sabendo Que ela não atende não Por que tu não me bloqueia? Parece tá de brincadeira Já dei duas sapas na mesa Atende aí! Fala pra mim! Eu não vou ficar sozinho De sair Fala que vem me pegar aqui Atende aí! Fala pra mim! Eu não vou ficar sozinho De sair Fala que vem me pegar aqui Como eu queria Tá de boa agora Bem longe dessa situação Sem bebê Sem celular na mão Mas infelizmente Amigo da foda Eu vou tentar Outra ligação Mesmo sabendo Que ela não atende não Por que tu Não me bloqueia? Parece tá de brincadeira Não me bloqueia Já dei duas sapas na mesa É isso que eu queria Gravando tudo ao vivo Vamos aqui é sucesso, vamos ser do som de aula É o maluco no capitão e o forró do interior, aqui não tem não, aqui não tem não No forró do interior, vai até de madrugada, nego, dança a noite inteira Dança até sua regada, dança com a luz acelada, com a luz apagada Por isso o forró não vai entrar no meio da moça Vai treme, 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 treme Oh treme, 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 treme E o forró do sedução você acabou de aprender Vai treme, 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 treme E o forró do sedução você acabou de aprender É isso, eu sei, dei gravando tudo ao vivo pra você É o maluco no capitão e o forró do interior, aqui não tem não, aqui não tem não O forró do interior, vai até de madrugada, nego, dança a noite inteira Dança até sua regada, tá com a luz acelada, com a luz apagada Por isso o forró do pai tá no meio da moça Vai treme, 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 treme E o forró do sedução você acabou de aprender Só pra tocar no seu aparelhão Isso é balançando o som de meu lugar E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha Deusa, até desarrumada, é perfeita Não nasceu pra ser mulher escondeira E nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha Deusa, até desarrumada, é perfeita Não nasceu pra ser mulher escondeira E nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo me sinto nas nuvens E tu és uma arte que Deus desenhou Minha Deusa, até desarrumada, é perfeita Não nasceu pra ser mulher escondeira E nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha Deusa, até desarrumada, é perfeita Não nasceu pra ser mulher escondeira E nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho! Morava numa quitenete Então nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de fusão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com quem? Essa novinha agora tem carro de luz E o celular da maçã Ai meu Deus! Essa novinha tem olivã Viajou mestre Paris No outro pra Misterdã Ai meu Deus! Essa novinha tem um Tcharam, 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 tcharam Tcharam, tcharam, tcharam Tcharam, tcharam, tcharam Isso é balancê do sonhão lá Pra tocar no seu parilhão Morava numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de fusão, do nada venceu na vida E o povo comenda, trabalha com quem é essa novinha Agora tem carro de luz, e um celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olivãs Viajou-mestre pra Paris, no outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem o... Ra-ra-cha-cha, ra-cha-cha, ra-cha-cha, ra-cha-cha Em nome de velhos sucedês Tô gravando tudo E sendo a minha sedução Vem, 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 vem E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namoro à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma a barra e vem se embora Vem, vem Pega o quadro na barra e vem Pega o quadro na barra e vem Vem se juntar com seu neném Pega o quadro na barra e vem Pega o quadro na barra e vem Vem, 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 vem Pega o quadro na barra e vem Tira o seu corpo no meu, namora a distância, dá muita saudade Se tu me ama, tu dá de cidade, prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Vem, assim ó, e pega o Guanabara e vem Vem, pega o Guanabara e vem, vem se juntar com seu neném E pega o Guanabara e vem, vem, pega o Guanabara e vem Vem cuidar de mim, que eu cuido de ti também E pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem, vai Tchuchu-tchara, tchuchu-tchara Quando é sedução Tchuchu-tchara, tchuchu-tchara Quando é sedução Eu quero ver você dançar, amor Eu quero ver você dançar A sedução tá tocando e você agitando Não pode parar Eu quero ver você dançar, amor Eu quero ver você dançar A sedução tá tocando e você agitando E não pode parar Eu vou pra lá dançar Dançar comigo, mexer nas cadeiras Remexe, regola e balança Você tá na dança, menina parceira Eu vou pra lá dançar Dançar comigo, mexer nas cadeiras Remexe, regola e balança Você tá na dança, menina parceira Esse forró tá gostoso E o povo balançando o salão O forró só fica gostoso Quando está tocando pra na sedução Esse forró tá gostoso E o povo balançando o salão O forró só fica gostoso Quando está tocando pra na sedução Tchuchu-tchara, tchuchu-tchara Banda sedução Tchuchu-tchara, tchuchu-tchara Banda sedução Eu quero ver você dançar, amor Eu quero ver você dançar A sedução tá tocando e você agitando E não pode parar Eu vou pra lá dançar Eu vou pra lá dançar Dançar comigo, mexer nas cadeiras Remexe, regola e balança Você tá na dança, menina parceira Eu vou pra lá dançar Dançar comigo, mexer nas cadeiras Remexe, regola e balança E o povo balançando o salão O forró só fica gostoso Quando está tocando pra na sedução Esse forró tá gostoso E o povo balançando o salão O forró só fica gostoso Quando está tocando pra na sedução Tchuchu-tchara, tchuchu-tchara Banda sedução Tchuchu-tchara, tchuchu-tchara Banda sedução Vai! E esse é o forró, sedução de não mudar Foi com medo de amar E eu não lhe dei mais atenção Mas quando vim passar Com outro alguém no meu lugar Eu logo vi Que o nosso amor chegava ao fim E eu fiquei bem triste assim Olha, amor Não sou brinquedo pra brincar assim Você só que me maltratar, enfim Vê se te toque e tem pena de mim Olha, amor Não sou brinquedo pra brincar assim Você só que me maltratar, enfim Vê se te toque e tem pena de mim Porque será melhor pra mim Vê se te toque e tem pena de mim Gravando tudo ao vivo Foi com medo de amar E eu não lhe dei mais atenção Mas quando vim passar Com outro alguém no meu lugar Eu logo vi Que o nosso amor chegava ao fim E eu fiquei bem triste assim Olha, amor Não sou brinquedo pra brincar assim Você só que me maltratar, enfim Vê se te toque e tem pena de mim Olha, amor Não sou brinquedo pra brincar assim Você só que me maltratar, enfim Vê se te toque e tem pena de mim Porque será melhor pra mim Você só que me maltratar, enfim Você só que me maltratar, enfim Vê se te toque e tem pena de mim Vê se te toque e tem pena de mim Vê se te toque e tem pena de mim Vem cá, menina maluca Que gosta de requebrar Balance seu corpo ligeiro E eu quero ver você girar Vem cá, menina maluca Que gosta de requebrar Balance seu corpo ligeiro E eu quero ver você girar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Bate, rebate, tinim Eu quero ficar com você Sem que a sedução te assiste Eu gosto de te ver mexer Vem cá, menina maluca Que gosta de requebrar Balance seu corpo ligeiro E eu quero ver você girar Vem cá, menina maluca Que gosta de requebrar Balance seu corpo ligeiro E eu quero ver você girar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Bate, rebate, tinim Eu quero ficar com você Sem que a sedução te assiste Eu gosto de te ver mexer Tu bate, rebate, tinim Eu quero ficar com você Sem que a sedução te assiste Eu gosto de te ver mexer Ah, 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 ah Este é o forró, sedução de Yamuna E esse é o forró, sedução de Nhamudá Em nome de Renço Sereis Vem chegando com esse teu bailar Provocante, faz quem vai beijar Tira a roupa, bem citando assim Coladinho se envolvendo em mim Zuge, vem dançar, Zuge Vem me amar, Zuge Vem bailar, bem bailar Zuge, vem dançar, Zuge Vem me amar, Zuge Vem bailar, bem bailar Vem chegando com esse teu bailar Provocante faz quem vai beijar Tira a roupa, vem citando assim Coladinha se envolvendo em mim Suque, vem dançar, suque, vem me amar Suque, vem bailar, vem bailar Suque, vem dançar, suque, vem me amar Suque, vem bailar, vem bailar Suque, vem dançar, suque, vem me amar Suque, vem bailar, vem bailar Suque, vem dançar, suque, vem me amar Suque, vem bailar, vem bailar Já que Deus vai, não me aceita em tua casa Já que não posso te ver, vou sair, vou beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, vem dançar no rolê Você não deu valor e nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter louco E não importa o que dizem, eu não vou voltar Adeus curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra tudo E tem que acabar essa noite 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 Aqui Deus vai, não me aceita em tua casa Já que não posso te ver, vou sair, vou beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, vem dançar no rolê Você não deu valor e nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter louco E não importa o que dizem, eu não vou voltar Adeus curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra tudo E tem que acabar essa noite 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 Vem cá para 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 essa noite Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma